E aí galera, vamos nessa? Aqui é o professor Elton Júnior de Física, Projeta XP Resolve. Temos aqui mais uma questão para a gente mandar brasa, vamos lá. Enem 2020, segunda aplicação, ok? Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 km por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca, em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo e que o limite de velocidade reduza de 60 km por hora para 50 km por hora. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo será reduzida em um valor mais próximo de... Eu particularmente achei que quem elaborou essa questão foi bastante infeliz nos valores que escolheu. porque eu vou estar trabalhando em casa decimal, né? Então, levando em conta que você tem lá 90 questões, né? Para fazer naquele dia, o cara não está com muita, né? A paciência do aluno ao fazer uma questão como essa, dependendo se está no começo ou no fim, né? Do tempinho já para ele fazer a prova, o cara pode estar aqui meio estressado já, né? Mas vamos lá, vamos mandar brasa aqui. Essa questão fala o seguinte, ó, vamos traçar aqui um referencial, tá? Está aqui um referencial. Eu tenho um carrinho, coisa ali no nosso carrinho, ó, beleza? Esse carrinho, ele está com uma velocidade inicial, v₀, tá? Ele vai ter uma aceleração, na verdade, uma desaceleração, né? E quando a questão diz aqui, ó, uma desaceleração, isso é uma aceleração negativa, tá? 5 metros por segundo ao quadrado, ok? E no final do percurso, esse carrinho vai parar. Está aqui, ó, velocidade final, zero, tá? E aí, eu tenho esse trajeto que foi percorrido, ó, eu tenho esse deslocamento. Eu vou calcular esse deslocamento duas vezes, tá? Uma para quando a velocidade inicial for de 50 km por hora, ok? Dividindo esse valor por 3,6, né? Potência final por metro por segundo, isso vai dar aproximadamente, ó, 13,9 metros por segundo. Tudo bem? Beleza? Já quando a velocidade for de 60 km por hora, tá? A velocidade vai ser de aproximadamente 16,67 metros por segundo, tá? Nós vamos fazer aqui, nós vamos calcular o que a gente precisa pela fórmula de Torricelli, tá? Nós temos aqui um movimento uniformemente variado, onde nós não temos o tempo do movimento, ok? Então, em movimentos onde eu não tenho o tempo do movimento, a fórmula de Torricelli vai ser muito útil para a gente. Então, eu vou botar aqui, ó, v², v₀², mais 2aΔS, tá? Vamos primeiro calcular para quando a velocidade for de, ó, 50 km por hora. No caso aqui, já transformado, ok? Ó, ao final do percurso, a velocidade é zero, né? Fica zero ao quadrado, mas, olha lá, no início do percurso, a velocidade é de, ó, 13,9 ao quadrado, ok? Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, olha lá, vezes o ΔS, ok? Veja que a aceleração, ó, já está na unidade metro por segundo ao quadrado, né? Mais um motivo para eu ter que transformar aqui esse valor, além de que nos itens eu tenho a resposta em metros, ok? Aqui vai dar, ó, menos 10ΔS, né? Passo para o outro lado, zero ao quadrado é zero mesmo, passo para o outro lado e vai ficar, ó, 10ΔS, ok? 13,9 ao quadrado, isso dá, ó, 192,9, ok? Divido por 10, esse ΔS vai ser igual a 19,29 metros. Então, esse é o deslocamento do carro, quando está com velocidade inicial de 50 km por hora, até parar com essa aceleração. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com velocidade de, ó, 60 km por hora, ok? Então, aqui eu faço a mesma coisa, ó, v², v₀², mais 2AΔS. No final do percurso, ele para, mesma coisinha, só muda agora a velocidade inicial, de 50 para 60, tudo bem? No caso aqui, o limite de velocidade reduziu, né? Ok? Mas aqui a ordem que eu vou fazer esse cálculo não vai alterar a resposta da questão, tá bem? Beleza? Então, aqui fica, ó, 16,67², mais, ó, 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o ΔS, que eu quero saber quanto é. Tudo bem? Aqui vai dar, ó, menos 10 ΔS. Quando eu passar para o outro lado, vai dar, ó, 10 ΔS igual. Isso aqui é o quadrado, ó, vai dar 277,7. Isso dá uma dízima, ok? Então, eu vou ter ΔS igual, aliás, desconsiderando, né? Isso aqui, ó, eu estou arredondando porque vai dar 7 de novo aqui, beleza? Dividindo por 10, isso vai dar 27,77 metros. Pronto. Está aqui o ΔS para quando a velocidade ser de 60 km por hora, né? Já calculei aqui os dois ΔS. O que é que eu vou fazer agora? O comando falou aqui o seguinte, ó, A distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo será reduzida em um valor mais próximo de, ou seja, com essa velocidade eu tenho esse deslocamento, né? Então, eu tenho, ó, 27,77, ok? Menos, olha lá, com essa velocidade eu tenho esse deslocamento, ó, 19,29, ok? Isso vai dar 8,48 metros, tá? Como ele falou, é um valor mais próximo de, isso aqui vai ser aproximadamente 9 metros. Então, está aqui a questão, resposta letra B de bola. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.